E aí pessoas, tudo bem com vocês comigo? Está tudo ótimo, graças a Deus! Graças a Deus! Hoje vamos começar o vídeo, né? Com aquela maneira bem gostosa de se começar como a gente começava antigamente Solta a música, DJ! Mas antes, né? De começar o vídeo, tu tem que deixar o que? Aquele like, se inscrever aqui no canal Comentar aqui embaixo, tema de vídeos, vídeos, comentar se tu gostou desse vídeo, tudo! Gosto de responder comentários, então comenta bastante! Pode comentar assim, cocô, eu vou responder, merda! Estou viciado nisso, gente! Menina, calma aí! Não vai para o vídeo agora não! Eu gravei o vídeo, esqueci! De divulgar meu Instagram, vai estar passando aqui embaixo, vai lá me seguir! Inclusive, meu Instagram também vai estar na descrição desse vídeo, o arroba e o link! Então, se tu tiver preguiça de pesquisar o arroba, vai estar o link lá! Entendeu? É arroba motosplay, é bem fácil! É o meu nome aqui do YouTube, ao contrário! Beijo, e agora vamos para o vídeo! Hoje, né, eu vim trazer um vídeo Que eu olhei assim, eu digo, eu tenho que trazer esse vídeo para o canal Eu sou uma pessoa de sair para ter muitas dates Porque eu sou muito precioso E hoje eu vou contar a vocês a minha pior date da minha vida Eu não tenho muitos dates para colecionar ou para falar Mas, dos que eu tenho, esse foi o pior Eu conversava com um menino no Facebook, eu acho que por volta de 2013, 2014, por aí Inclusive, eu acho que ele foi o meu primeiro date E foi o pior da minha vida As Mó Romance Vamos se encontrar, vamos se encontrar, vamos se encontrar Eu morava em uma rua e ele morava na outra rua E a gente se conheceu pelo Facebook e eu nem sabia Aí a gente marcou de se encontrar entre essas duas ruas Porque tem um caminho bem longo e a gente se encontrou na metade Minha gente, eu me preparei para esse encontro Eu tomei um banho de duas horas Que se não tivesse água no mundo, tinha acabado naquele dia por conta de mim Escovei meus dentes Isso era o que? De tarde para de noite que a gente ia se encontrar Escovei meus dentes Manhã tu vai para onde? Eu vou ali na casa de um amigo fazer um trabalho da escola Olha, bicha mentirosa E era se encontrar com um boy Incubadíssima eu era Incubadíssima Amanhã tu vai para onde? Eu vou ali Ver minhas amigas Passei o desodorante belíssima Horrores de perfume Que quem me conhece sabe que eu amo perfume Eu sou viciada em perfume Passei meus perfuminhos bem tranquila Vou encontrar esse boy Aí botei uma roupa nova, né? Chegamos lá no encontro Que o encontro foi sentado num ancular que tinha um improvisado lá Com um taco de pé de coco Não me pagou um lanço Nem chamou a boneca para pagar um lanço para a boneca Tá? Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, vamos conversar Começamos a conversar E eu tipo Sentindo um cheirinho, né? De merda De bosta Aí a gente conversando lá E eu sentindo um cheirinho de merda Um cheirinho de cocô Aí eu Chiquinho, ele o que? Eu Cheio de bosta E ele Tô não Aí eu Tá E eu sentindo aquele cheiro Eu sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Cheiro não, né? Catinga E eu procurando pra ver se tem alguém Algum menino, né? Aqueles meninos de Buxudo, né? Que chama Que é que as meninas Se tem carregado por ali pelos matos Por algum canto Porque eu já carreguei no mato da casa do vizinho E eu procurando Procurando Não achei Aí se a gente tava sentada assim, né? Eu virei pra ele Pra gente conversar Porque a gente tava conversando E eu tava olhando as coisas ao redor Né? Incubada Com medo Do povo ver o cumbói, né? E dizer amanhã Quando eu virei pra ele Que ele deu aquela baforada Minha filha Foi só o Chernobyl Na minha cara Ele não caga pelo Ele não caga por baixo, não É só por cima Porque o bafo de merda Veio na minha cara Menina Naquela hora Eu olhei assim Eu disse Chiclete de bosta Eu só pensei nisso Que é uma piada Que pra em conta do interior A chiclete de bosta Eu disse A chiclete de bosta Eu tinha levado frigeles, né? Pro encontro, né? Pra ficar com um hálito refrescante O boy vai com um bafo de merda Pro encontro Eu cheguei lá O homem tava todo desarrumado Não tava bonitinho Que nem tava no Facebook Tava com a bermuda velha manchada Tava nem com o perfume no tarra Com aquele cheiro De quem chegou do trabalho agora Eu digo Meu Deus do céu Aí eu me arrumo todinho Pra chegar aqui Esse boy tá assim Uma sandália vaiana Que tava com prego embaixo Um bafo de Chernobyl E eu tomo uma pastilha E ele Quero não Eu digo Puta que pariu Porque esse povo Que tem bafo de merda Não aceita o cara de uma pastilha Aceita a pastilha, caralho E ele não aceitava não, minha gente E a gente conversando No meio da conversa E eu Quer uma pastilha, meu amor? Tô sofrendo mais outra já Quer uma não? Aí ele Quero não Eu disse Aceite Que eu vou ficar com raiva Aí lá vem ele, né? Da primeira investida do beijo Quando ele veio E ele Olhou assim estranho pra mim Todo mundo saindo Quando ele abria Dava pra matar umas três pessoas Eu acho que nem tinha Muriçoca perto da gente Por causa daquele hálito A Raiden Essas coisas assim Que mata barato E Muriçoca Deveria contratar ele E guardar o bafo dele Dentro de um pote Pra poder jogar Nas Muriçoca Que mataram as Muriçoca na hora Acho que aquele menino Quando vai dormir Ele faz assim, ó Dentro do quarto dele Que não tem mais nada Os bichos tudinho As coisas tudinho saem Até traça E ele se ligou assim, né? Aí eu acho que Quando ele se ligou Depois que deu a investida Do beijo Tu quer uma pastilha? Aceita a pastilha, por favor? Aí ele foi Aceitou Deu aquela misturada De bafo de merda Com pastilha Frigelis E eu disse Aceita outra Aí ele aceitou outra Aí na outra Já tirou mais o bafo de merda Ficou só o Frigelis A gente conversando nisso, né? E eu dando a entrada Pra ele aceitar a pastilha Porque ele era bonitinho E eu tava Não vou mentir pra vocês Eu tava cruxando ele na época Aí fomos lá, né? Pro beijo Ele beijava bem? Beijava bem Mas no final Eu ainda sentia aquele Amargozinho, né? Aquele gostinho de merda Que só foi o primeiro beijo mesmo Depois desse Eu disse Vamos embora Amanhã tá me esperando Não sei o que Sei o que lá E ele Não, vamos dar outro beijo Não, menino Não posso Chegar atrasado em casa Não A gente continuou, né? Conversando no Facebook Inclusive A gente marcou outras datas Eu ainda encontrei ele Umas três vezes E umas três vezes Ele estava com o bafo de merda Que só o seu subscribe Eu não sei o que aquele menino tinha Mas ele tem que procurar tratamento Não sei se hoje em dia Ele ainda deve ter Coronavírus Enfim, gente E o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Comenta aqui embaixo Se vocês têm vontade Que eu traga mais vídeos De outros temas Outras coisas Comentem aqui embaixo também Que eu fico sempre de olho nos comentários Amo responder comentários, inclusive Se inscrevam no canal Não se esquece Se inscrevam no canal E me acompanhem no Instagram Meu arroba vai estar passando aqui embaixo Não se esquece Passa lá e deixa o teu amorzinho O teu like Me chama do direct E vamos ser amigos Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau